A história de desgraça, de ruína da vida dos meus pais se repetiu na minha vida, na vida do meu irmão e se repetiu o que a minha mãe viveu de desgraça, se repetiu também na vida das minhas irmãs. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, essa maldição foi quebrada. E se você tem carregado alguma maldição familiar, essa maldição será quebrada hoje e agora.